Cidadãos conscientes cobram a cada dia melhorias, principalmente na qualidade da prestação dos serviços públicos à sociedade. A modernização da gestão pública tem sido muito discutida nos últimos tempos. O desafio dessa nova gestão pública é exatamente a busca por uma gestão eficiente, promovendo a competitividade do Estado e a qualidade de vida do cidadão. Mas como alcançar essa gestão eficiente? Convidamos para conversar conosco sobre essas questões o professor Paulo Mota, Mestre e Doutor em Administração Pública. Eu sou o Tiago Santos e este é mais um Conversações. Professor Paulo Mota, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio conosco para conversar sobre o tema da eficiência na gestão pública, que é um tema muito caro a nós, gestores públicos. Para começar, como a gente pode definir eficiência e resultados no setor público? Como a gente pode delimitar esses dois conceitos? Bom, a pergunta é interessante, porque o conceito de eficiência é variado, e pessoas têm visões diferentes. Mas, no sentido mais clássico, eficiência é uma medida de processo e medida de um insumo-produto, uma razão insumo-produto. Então, por exemplo, muitas vezes pessoas confundem que cortar gastos seria mais eficiência. Isso não é verdade, porque depende do que você vai fazer com o dinheiro que está lá, com os recursos que sobram. Mas, a eficiência, hoje em dia, ela está sempre associada a outros dois conceitos, que é esse conceito de resultado. E esse conceito de resultado, ele é medido pela eficácia e pela efetividade. O que é eficácia? É a medida de quantidade de serviços, de qualidade do serviço. E a efetividade, a medida que a diferença fez na sociedade, que impacto existiu. Então, quando você vai olhar resultado na administração pública, deve-se olhar primeiro, perguntar como foi feito o processo de eficiência. Aí envolve questões éticas e questões de custo. Eficácia, que resultado foi alcançado em qualidade e quantidade? E a pergunta de efetividade, que diferença fez para a sociedade, para o cidadão em termos da recepção de bens e serviços. Está certo. E quando a gente fala em resultado, principalmente nesse conceito, Muitas vezes a gestão pública é acusada de trazer elementos da gestão privada para o setor público, uma busca maluca por resultados. Como o senhor vê essa diferença entre a gestão por resultados na administração privada e a gestão de resultados por resultados no serviço público? Claro. Há uma diferença fundamental, embora existam semelhanças, porque na área pública você tem uma medida de impacto social e econômico para a coletividade. E essa dimensão é importante, porque às vezes, se você tem na área de saúde e educação, você tem necessariamente custos mais elevados, porque você está tendo um impacto diferente em certo tipo de formação ou de atenção à saúde, que a área privada muitas vezes dispensa. Hoje em dia, por exemplo, em administração pública, há uma grande ênfase na qualidade. Por quê? Porque no mundo inteiro as classes médias se expandiram. Há uma expansão de pessoas na classe média. Há um dado feito pelas Nações Unidas na área de saúde, muito interessante, que é uma pesquisa que envolveu mais de um milhão de pessoas no mundo inteiro. Feita uma diferença mais de 10 anos atrás, quando se perguntava o que essas pessoas mais desejavam no serviço público, vem logo em primeiro lugar acesso à saúde, depois de acesso à educação. Essa mesma pesquisa feita atualmente, o resultado já é qualidade de educação, qualidade da saúde. Porque quando você chega na classe média, você começa a lutar pela qualidade. Então vem esse padrão FIFA, padrão isso, padrão aquilo. E isso vai acontecer no Brasil, porque as pessoas estão tendo mais acesso à saúde. Esse primeiro impacto é positivo, mas daqui a pouco a demanda de qualidade vai ser muito maior e a demanda é muito mais cara. É quase como o passo a passo. Primeiro foi a universalização do acesso e depois, obviamente, quando você universaliza um acesso, a cobrança eleva em outros quesitos, que é qualidade e possivelmente outros elementos que possam auxiliar nessa formatação. Certo. Por exemplo, há pesquisas feitas com atendimento antigamente. A gente fez isso uns anos atrás no Rio de Janeiro, uma pesquisa em porta de hospital, em ambulatório. Então as pessoas ficavam 10 horas, 12 horas na fila para ser atendidas. Se atendidas, votavam na pesquisa de opinião que a qualidade foi elevada. Porque eles foram lá para ser atendidos. Se atendidos, não interessava mais a qualidade, o tipo de atendimento. Se foi atendido, aquilo é o principal. Mas agora que você começa a ter, o que você falou bem, a universalização, o maior acesso, essas medidas de qualidade começam a ficar mais claras. Então as demandas não serão mais claras. E isso é mais difícil numa época, por exemplo, que a administração pública sofre pressão de escassez aguda de recursos. E aí para você enfrentar o prêmio de eficiência eficácia, o mundo é diferente. Porque você tem que ver a cadeia de valores, tem que agregar valores em cada setor. Porque a escassez de recursos, muitas vezes, leva as pessoas a fazerem simples cortes orçamentários, contingenciamentos, que diminuem a eficiência. E diminui a eficiência, você pode diminuir também a qualidade do serviço. É porque a gente lembra sempre daqueles três conceitos, porque eles se correlacionam. Geralmente, quem é mais eficiente é mais efetivo e tem mais eficácia. Então, quando você começa a pensar numa dimensão, naturalmente você tende a melhorar a outra. Mas a escassez de recursos é dura no momento em que pode levar a cortes inadequados. Bom, muito obrigado, professor, pelo nosso papo. E até isso vai dar o gancho para a nossa próxima conversa. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço a presença aqui. Conversei um pouco com o professor Paulo Mota, mestre e doutor em administração pública. E na próxima semana continuaremos a conversa falando sobre os desafios do setor público. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto